GEMALTROSOM.COM.BR Carretinha RL Fala Cecília Baidózinha GEMALTROSOM.COM.BR 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 Vamos nessa! Isso é CD ao vivo! Real Nex! GEMALTROSOM.COM.BR GEMALTROSOM.COM.BR Em nome de Piscicultura Babilônia Amém! GATO BRASIL Parcela! 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 E aí Bilena! Vamos aí Bilena! VUMA! Como é amigo? Chama! Chama! Qualidade de verdade! Vamos nessa e acontece! O moleque é doideira! Quem é? É o Rio Metis! Vamos nessa parceiro! O moleque é doideira! Aumenta aí! O moleque é doideira! 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 A favela se perde bem Se tá batida, estrela tá tocando Vamos nessa rinha LED, meu parceiro tá ligado Vamos nessa, no comando Sacudindo e manoçando que o bagulho tá ligado E a LED chegou, tá ligado Tá na cidade então Vamos nessa, vamos nessa Contagia Um abraço pra ela Alô Cecília A idocinha tá na área, pai Quem manda é ela Vamos nessa, no comando Vamos nessa, no comando Revoque Benizela E o parceiro Luiz Augusto Fogo Guti Agora segura a paz que eu queria Vamos nessa, no comando 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 I don't wanna let you down Meu parceiro Benz, o Raniel Carretinha MR MR Alô Arthur Tavares Sim, na partida Vamos nessa Vamos nessa, no comando Vila Farra dos Amigos Alô Farra dos Amigos, forte abraço hein Alô Farra dos Amigos, forte abraço hein Carlos Eduardo, da Bivoltz Vem nessa, no comando Como vai Milena Não tem Milena Você tá com gente sentada Não nem consegue É Milena Alô Julia Fílico abraço hein Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Sinta a potência, vamos dançar Montana, Gizilina, batando com a saboga Ce mais dançam, ce mais cantam E ce nevoniem que era vindo sob tine Quando atingi eu me pavesteam Ce tempos divinos, ce ne mai iubeam Com a minha mente imbiam Em alto som Isso é CD ao vivo, o pato explodiu os alto-valante Realize Volume Vamos nessa Alô, DJ Natan Vamos nessa, vamos nessa E fica a peça Alô, Felipe Espere, Ereca Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like me do it, like a woman Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try, like me do it, like a woman Vamos nessa! Vamos nessa! CD ao vivo, Real Edis A noção especial, meu parceiro Arthur Samp Aonde é o Wellington Fox Sapo A noção especial, meu parceiro DJ Civics DJ Reinaldo Souza Alô Garotinho Giovana Souza Vamos lá, vamos lá Vamos nessa! Vamos nessa! Estrelates! Não vai milena, não tem milena Não vai milena, senta sem pena! Te conto e te abandona E você se apaixona E você se apaixona E você se apaixona Que toquinho, hein, velho? Iiiiih! Tô aqui dentro da peste! Bom, 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 vamo bora! O DJ usa aqui no seu segredo Organiza a parede, meu parceiro Isso é do grau E você se apaixona E você se apaixona Te conto e te apaixona Te conto e te apaixona Te conto e te apaixona Cedeu vivo o Rio Ledes Cedeu vivo o Rio Ledes Bancada! Que no sei a donde vou Não é real Hace já tempo que volviste E em paz E eu odio quando estou Tendo deste veneno E eu digo trueno Se não está E me has hecho onde estou E se me aparecem Mil planetas De repente Isso é uma alucinação Quero ver tu outra mitad Alejarme de esta cidade E contagiarme De tu forma de pensar Firo al cielo Al recordar Te doi cuenta Outra vez mais Que no hai momento Que passe Sin deixarte De pensar Esta distancia Não é normal Já me cansas de esperar Dos billetes Para amarte Não quero ver nada Posible É demasiado tarde Sin autosom Sin autosom Não me sirven Tus poucas señales E nada é como antes Me olvido de quem sou Quem te has hecho donde estoy E no vas de frente Es lo de siempre E de repente Estoy perdiendo Avanção especial Carretino verde Carretino no caute Sapeiro E já não posso Que não sei a donde vou Não é real Hace já tempo Me volviste De uma mal E odio quando estou Tendo de este veneno Meutra e não sei estar Inclusive De mais casos Dane Todo é um desastre Es que é uma excepção Não soube Seis O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? 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 O?